Eu, por exemplo, tenho um montão de tempestade que eu já enfrentei, que era só pra Deus mostrar o poder, mas também tinha uma tempestade que era pra tirar o Jonas. Já tirei muita gente da minha vida. Louvado seja Deus. Tô falando sério. Ó, eu trabalhava numa empresa que se Deus não me mandasse embora, eu tava lá até hoje. Peraí no lugar que eu gostava. Me pagava três salários. Ô, que beleza. Criei minha família com três salários. Era uma maravilha. Mas Deus precisou tirar aquilo. Aquilo era um Jonas que atrasava a minha vida. Quando me mandaram embora, pensa num cara chorando. Meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Eu imagino Deus olhando. Você é uma besta mesmo. Se olhar, se eu tô preparado. E eu lá cheio de medo, cheio de medo, cheio de medo. Então, não tem jeito, não. Tem que aprender com as tempestades. Tem que aprender. Tempestade não vem só pra desobediente, não. Os caras estavam lá. Jesus falou, vamos. Ele falou, vamos. E Jesus foi fazer o quê? Dormir. Não podia estar acordado.